E aí galerinha, chave do canal, beleza? Cusa Minitrucks na era novamente com mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje pessoal estamos na parte 7 do Avaliando a Miniatura dos Escritos Um quadro aí que vocês me pedem bastante sempre no Instagram Então eu tô trazendo de novo pra vocês Essas 10 fotos foram os escritos que me mandaram lá no Instagram, beleza? Que tá aqui embaixo Então confere o vídeo aí, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais Se você quiser participar do próximo, fica ligado no Instagram do canal Que eu sempre tô fazendo a chamada pra vocês mandarem as fotos lá Beleza galera? Então, valeu! Então pessoal, vamos começar aqui com a primeira miniatura do Arthur Felipe Se liga só, que conjuntinho top, mano Todo grafitado, olha só que da hora Miniatura grafitada assim, é difícil de ver hoje em dia Tá bem top, é um Mercedes 38 pela frente Que eu acho que é A dica que eu dou pra ti então, Arthur É melhorar um pouco o tanque, tá? Porque ele tá muito compridão Tentar fazer ele um pouco mais sem pegar nas bordas Aqui, é que eu não lembro se o 38 o tanque inteiro inteira isso aqui, né? Que eu não entendo muito de Mercedes Mas enfim, tá bem show aqui teu grafit e tal A dica que eu dou também é fazer um espelho, mano Faz o furinho aqui, o furinho aqui Ver direito no 38 como é que é a furação dos espelhos Faz um espelhinho da hora Termina de colar as refletivas aqui Vai ficar da hora o teu 38, mano Tá bem show aqui, grafitadão E só fazer esses detalhes aí que vai dar uma valorizada maior no teu 38 Ah, e pinta o chassi da carreta de preto aqui também Vai ficar da hora também, beleza? Arthur Felipe Então, a segunda miniatura Esse Ivequinho caçamba aqui É do Diogo Lá de Maringá, no Paraná Ele mandou falar isso aí Tá aí, salve Diogo Primeira dica que eu dou vendo teu Ivequinho aqui na caçamba Ele tá bem montadinho A dica que eu dou é diminuir um pouco a escada Fazer ela um pouco menor, tá? Até se tu fizer com aquela escada padrão Palito de dente vai ficar melhor, tá? Aqui ela tá um pouquinho grandinha pra escala do Iveco E o resto tá bem top, ó Ó que show Traseira aqui e tal Diminui um pouco aqui a barra cromada do estirante do lameiro Lanterna, dá pra dar uma melhorada Se tu quiser dá pra colar aqui, ó Embaixo da caçamba, fazer um detalhe Vendo umas caçambas de verdade, como é que fica Que fica da hora E mais tatria aqui, mano Tua caçamba aqui Tá bem feitinho aqui, ó Os vincosinhos, os detalhes aqui da madeira em cima Curti, mano Aqui, ó Só melhorar também o para-choque aqui Detalhes da traseira Já vai estar dando uma mudada no teu Ivequinho aqui Beleza, mano? Tá bem show aqui demais Passo uma caneta permanente aqui no meio das letras escritas Iveco Pra ficar mais destacado o nome da marca Fechou? Então, a terceira miniatura aqui do Fernandes Mini Trucks Cara, eu curto demais 103 na carroceria, assim Caçamba também Se um dia eu estiver bem louco É capaz de eu fazer aquela minha italeria, assim, nesse estilo Eu curto demais Aqui tá bem montadinho o padrão dela A altura da tampa da carroceria Só pediria pra melhorar aqui o detalhe das faixas, ó Dá uma melhorada aqui no recorte e tal Dá pra dar uma melhorada Nas impressões aqui da 113 No mais está tri, mano Curti demais Dá uma melhorada aqui também nas impressões da carroceria Faz uns desenhos top aqui pra colar aqui Aqui o paralama ficou bem certinho, mano Dá a espessura certa Só tá terminando Melhora um pouco o estirante do para-choque aqui Mas de resto tá bem top, mano Ó Tá trizona Só tá dando melhorada esses detalhes Que mini preta é difícil de tá Destacando os detalhes, né? Mas se tu fizer os detalhezinhos da carroça certinho aqui Vai ficar bem show, tá? Beleza? Fernandes Minitrux A quarta miniatura aqui então é do Guilherme Gnomo Como eu tava falando Da 113 adaptada Caçamba, carroceria Aqui a dele adaptada na caçamba Olha só que show O que eu diria pra tu tá melhorando, Guilherme Gnomo? Será que tem a orelha grande? Não sei Melhora então aqui o farol, tá? Os detalhes, pisca O farol tá bem miudinho Mini de 113 resina assim é meio complicado Mas dá pra tá deixando top Olha, olha Os vizinhos aí tão destruindo a cara Arruma aqui os tanques Não, o tanque aqui tá show até Mas enfim Arruma aqui também Detalhe da caçamba aqui Tá coladinha na cabine aqui Tenta puxar ela um pouco pra trás Erguei, enfim Pra não ficar coladinha aqui na cabine Beleza? Porque as caçambas de verdade Elas são um pouquinho afastadas Aí Dá uma melhorada nesses detalhes aí Que vai ficar show Olha só que top Ele fez um mini balde aqui Tava na lavagem aí Da Da caçamba aí Beleza? Mas tá bem show aqui tua caçamba Guilherme Gnomo Estou aqui com o VM do Joe Mini Trucks Olha só um VM Granileiro Miniatura bem difícil de ver no granel Pouca gente monta Mas tá bem show, hein? Curtei demais O que que eu falaria? Falaria pra tu estar melhorando aí Joe Mini Trucks Melhora um pouco aí a dianteira, tá? A dianteira tá bem Tá um pouco torta Que melhor aqui O paralama também Aqui na parte da frente Farol Tenta lixar de novo Colar o impresso Mais direitinho, beleza? Pra tá dando uma melhorada De resto tá bem show Aqui é o paralama O que eu te disse Pra tu dar uma melhorada Aqui no recorte dele Tá um pouquinho torto Dianteira Pinta as folhinhas de preto Aqui pra não ficar esse Cromado inteiriço Acho que é de resina Essas rodas aqui, né? Parece de resina O parasol aqui Até que tá ok Eu pintaria de preto o parasol, mano A maioria dos VM O parasol é preto Ia ficar Eu acho que ia dar uma destacada melhor Se tu quisesse Mas enfim Gosto teu Tu que decide Para o lameiro aqui Ficaria da hora Colar uma base preta Atrás aqui Pra ficar mais clean Aqui Mais limpo Detalhes da carroceria Aqui tão bem certinhos Ficou bem top Olha só que legal Armação Toda Curti demais Teu VM aqui Beleza? Joe Mini Trucks Esse VM na caçamba É do João Felipe Olha só que stylezão Que tá Tem um FH aqui dentro Não sei como é que coube O FH aqui Mas Ele deu um jeito Pra fazer KD O FH deve estar em reformas Olha só o VM Bem topzinho Estilo da cabine Simples Sem muito detalhe Feito Mas Assim Tipo ele não quis arriscar Nos detalhes Mas ficou tri também Então a dica Que eu dou pro João Felipe Deixa eu dar uma desmanjada aqui É tá dando uma melhorada aqui Mano Nesse Na madeirinha aqui Tenta fazer uma interiça Melhora um pouco essas bordas aqui Os cantinhos da carroça Se eu fosse tu Botava um chassi Um pouco mais grosso Tanto no do caminhão Quanto no da caçamba Pra ela dar uma levantada Tá? E a caçamba fica meio que Nessa altura aqui Beleza? Aí aqui A aba do chapéu Tu dá uma dobrada também Na hora que tu for erguer Para a lama Dá pra tá fazendo Do VM aqui também E Também Se eu fosse tu Mas Se tu quiser mudar ou não Pintaria de preto os espelhos Tá? Só pra não ficar muito vermelho Assim Que até nos VMs de verdade Os espelhos Na maioria são pretos Mas isso é gosto teu O símbolo aqui também Do VM Dá pra imprimir um Que eu acho que eu tenho No pack de adesivos Que eu liberei no canal Antigamente Acho que tem um símbolo Do VM lá Pra tu colar aqui E de resto é isso Mano Dá uma melhorada aí Que vai ficar show Esse VM aqui Na caçamba De novo Outro VM na caçamba É do Lucas Roberto Tá bem show aqui mano Pintura das rodas aqui Bem certinho Que legal Todas as rodinhas pretas Eu curto o estilo assim Também diferenciado Olha que top Ele colou A placa da fabricante Da Da caçamba aqui Acho que é isso Se não for me corrijam No demais Tá top mano Curti demais Teu VMzinho Só tá dando Uma melhorada Aqui na caçamba Melhorar as junções Aqui de encaixe Detalhes Eu diminuiria um pouco Aqui a altura Das barras Aqui da caçamba Partes refletivas Também dá pra diminuir Um pouco Estão meio grossos Aqui tem outra foto Aqui também Essas marias Aqui ó Dá pra tá melhorando Elas Mas de resto Tá bem show Teu VM aqui Lucas Roberto Beleza Dá uma melhorada Diminui um pouco A altura aqui Da Da aba Da caçamba Que vai dar um Vai ficar um pouco Melhor ela Beleza Esse veco No baú É do Marquim Beleza Só não repara O barulho de Marquim Tá aí no fundo É que os vizinhos Resolvem Cortar na hora Que eu tô gravando Mas enfim Olha só que massa Que tá o baúzinho dele Dá bem show E vem com o toco Aqui Boa o três eixos A dica que eu dou É melhorar o espaçamento Aqui das Faixas refletivas Tá Que aqui elas estão Muito juntinhas Aí aqui atrás Elas estão meio espaçadas Dá uma melhorada Nisso Barra do para-choque Também Dá uma lixada Aqui Aqui tem esses vincos Que tu fez com madeira De prendedor Dá uma melhorada Aí Aqui também O tanque Dá pra estar Refazendo ele Um pouco melhor Molejos Mas de resto Tá top também Teu IV aqui No baú Aqui ele tem um FM Na granel Dois eixos Olha só Que style Estilosão Olha só Tem um Bart Aqui Tá bem show Só melhorar então As tampas Aqui os detalhes Dois eixos Esses vão Aqui é meio aberto Dá uma melhorada Também Tanque Põe as cintas Já vai dar Um destaque Aqui no teu FM Dois eixos Beleza Marquinhos A penúltima miniatura Aqui então É do Mateus Mini Trucks Aqui um invequinho Na carroceria Tá bem show Também Carroceria do tamanho Ah mano As vizinhas cortam Ah cara Que raiva Que dá O cara Fica o dia inteiro Sem gravar Vai gravar Os louco Liga uma arquita Vocês acham Que é fácil A vida de Youtube Tá louco Enfim Cola os detalhes Aqui da tampa Beleza Cola os detalhezinhos Aqui que vai ficar Da hora Detalhe aqui Na tampa Aqui na caixa De roda Todos os detalhezinhos Aqui o estirante Também Beleza Maria Cola atrás Aqui da tabuinha Do final do chassi Aqui cola Com Palito de De fósforo Tira aqui Esse estirante De enforca gato Que vai ficar melhor Mas de resto Tá bem show Tu acertou no tamanho Da altura da tampa Do Iveco Que é bem difícil De acertar Só melhorar os detalhes Impressos aí Que já vai ficar bem show Teu Iveco Beleza Que as últimas miniaturas Aqui é do Tony Minitrux Caçamba de novo Esse vídeo Foi dos caçambeiros Que teve de caçambeiros Aqui nessa avaliação Enfim O Tony aqui Com o seu Iveco E seu 20 Na caçamba Olha só Que style Você liga que massa A cena com o tratorzinho Aqui da Usual Bem show Mano Eu curti um detalhe Que ele fez no Iveco Aqui Deixa eu ver se tem outra foto Aqui ó Ele pintou de cinza Aqui as partes pretas Cara Deu um destaque Bem diferenciado No Iveco Curti demais Olhando assim Não tem muito o que falar Pra ele tá melhorando Só aqui Esses detalhes De paralama Que tá meio grosso Essa parte aqui Das junções E tem um detalhe Que eu vi Que eu tive que olhar Bem as miniaturas dele Pra ver se tinha alguma coisa E eu achei Aqui ó Olha só que top Aqui também Basculando A terra Show demais Enfim O detalhe que eu falo Pra ele tá melhorando É aqui ó Como vocês podem ver O mesmo erro Que a miniatura anterior Que eu falei lá Da caçamba Tá muito junto Da cabine Que nem aqui ó No 20 também ó Tá bem pertinho Da cabine Tenta dar uma afastada Um pouco pra trás O bom que se tu der uma afastada Tu põe um apá aqui Dá pra fazer um detalhe De cromo aqui Pra fazer uns mini sacos de cimento Igual os caçambeiros põem Fica bem show Olha lá Como tá bem juntinho Da cabine a caçamba Melhor é isso Que vai ficar show Beleza? Tony Mini Trucks E com essas miniaturas tops Eu vou ficando nessa Se você curtiu Deixa o like Se inscreve E se você quiser Participar do próximo Segue o Instagram lá Que eu vou tá anunciando A parte 8 Ou 7 Não sei Agora não lembro Beleza galera? Vou ficando nessa Valeu Tchau 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 Tchau